Caixas da China no Keydrop são os últimos dias para conferir esse evento que tem caixas na temática chinesa. E eu ainda não abri todas essas caixas aqui, então queria fazer um vídeo antes desse evento terminar abrindo todas essas caixas aqui. Você pode aproveitar até o último segundo para farmar pontos aqui nesse evento Chinatown, ou Chinatown falando melhor. O link do Keydrop está embaixo e eu pensei em fazer o seguinte para ficar bem divertido. Vou tentar abrir todas as caixas, mas não vou ficar abrindo de uma por uma. Mas sim fazendo batalhas onde eu começo a batalha com apenas a caixa mais barata. Se eu ganhar uma batalha com a caixa mais barata, eu me permito criar uma batalha que também tenha uma caixa mais cara do que ela. E assim por diante, até que eu consiga fazer uma batalha com, sim, amei todas as caixas. Vamos ver se dá. Batalha 1x1 na caixa da China mais baratinha. Vamos ver se a gente consegue derrotar esse bot de primeira. E pegamos essa MP9 que é a mais barata. Perdemos. Como punição aqui eu vou abrir duas caixas. E vamos ver se a gente consegue vencer. Primeira skin, uma Desert Eagle. Nossa, o bot pegou uma MP9 de 13 reais. Ah, eu já era. Outra de 13. Eu confio que eu consigo vencer essa caixa aqui, mano. Vamos lá. Três chances. Passou uma luva ali. Minhas chances estão bem baixas. É, perdi. Talvez se eu só ligar o modo Underdog aqui. E torcer pro bot continuar droppando skins caras, que é o que ele tá fazendo mesmo. E pronto. Era mais fácil ter feito isso. Bora testar essa caixa de 7,95. A primeira caixa a gente já viu que não droppa nada muito caro. É bem difícil droppar uma skin de 13 reais. E essa caixa de 7,95? Vamos ver. Ô, louco. Beleza. Mac 10 de 18 reais. Ganhei 25 na batalha. A próxima caixa custa 16 reais. Eu acho que eu tô me dando bem no X1, no modo Underdog. Vamos continuar assim. Quero ver o que vai vir nessa caixa de 16 reais pro bot. O bot vai droppar uma coisa muito cara, né? Eu tenho certeza. Opa! Opa! Skin de 28 reais. E agora? Ah, não vale tanta coisa. Mesmo assim, tá bom. A gente ganhou mais uma. 54 pila. Eu vou continuar jogando no modo Underdog até eu perder. Olha lá. Sempre dá certo. É impressionante comigo como sempre dá certo no modo Underdog. 28 reais essa AUG. E agora vamos ver essa caixa nova de 30 reais. O que que vem na mão do bot? Opa! Skins iguais. É. Beleza. Ganhou mais uma. Ó, droppei um skin de 22 reais. Não foi exatamente a melhor coisa possível, mas vamos ver se a gente consegue recuperar. Uma AUG de 28. Tem uma caixa nova aí de 60 reais. Essa galil aí. Valiosa. Vai, essa caixa pode droppar algo muito bom pro bot. Vamos ver? Não. Não. Não deu pra ganhar essa batalha. Dessa vez eu vou abrir duas vezes essa caixa. Pá! Ah, essa diga ali custa 79 reais. Beleza. Isso foi muito bom. E a última caixa. Beleza, beleza, beleza. Meio de 4x4 o grifinho de 10 reais. Ganhamos. Uh, chegamos na primeira caixa acima de 100 reais. E aqui a gente já tá na segunda fileira das caixas do evento. Onde começa a ter drop bom, eu acho. Começa a dropar umas luvas. Vamos lá. Vamos ver se na hora que chegar nessa caixa de 100 pila, vem alguma coisa boa. Uma coisa diferenciada na mão do bot. Trentão essa Alpbot, ô louco. Ó, por enquanto tamo vencendo. Vamos ver na última caixa que tudo pode mudar. E duas M4. Uh! Por menos de um real a gente ganhou. E a próxima caixa que eu vou adicionar no fim da batalha custa 294 reais. E o melhor drop dela pode ser uma Luvis Ding Shot. Bom, tô bem curioso pra chegar na última caixa. Eu acho que vai começar a vir uns drops bem insanos agora. E não tem volta. Por enquanto, eu acho que a gente tá perdendo... É, 78 a 38. Então, tudo pode mudar agora nessa caixa de 130. E na próxima que custa praticamente 300. Olha só. A Deagle dele. 140 reais a Deagle. E a última caixa, AK Ampers IP90. Vencemos essa. Tá dando muito certo no modo Underdog. E quero ver se o bot dropa nessa caixa de 538 reais. Essa Butterfly Slower ali. Quase 10 mil, velho. Se o bot dropar ela, a gente tá feito. Vamos lá, tá valendo. Pela primeira vez tem uma caixa que pode dropar uma skin de praticamente 10 mil reais. Começa a ficar mais caro. E, vixi, tropei uma skin de 138 reais. Mas essas três próximas caixas são as mais caras que a gente abriu até agora. E agora pode vir drop muito bom. Vamos ver. De olho. Opa, M4A1, Shantico, IP250. E agora? A caixa de 500 reais pela primeira vez. Essa Scout vale bastante grana. E a M4AZMove vale muito também. Mas o bot ganhou dessa vez. Caraca, mano. Eu tô muito curioso pra ver o que que vem nessa caixa de 900 reais. Então, eu vou logo criar uma batalha que termina com ela. Aqui, a gente pode pegar diversas Butterflies. Que são as facas mais caras do CS. E tem também ali um drop raríssimo, cara. Com um som kimono. Que deve ter um moon float. Eu espero que clicar no botão underdog aqui seja a decisão certa. Essa é uma batalha de 2 mil reais. Então, eu já vou torcer desde o começo. E... Cara, uma pena a gente ter perdido a batalha passada. Mas se a gente ganhar essa, com certeza a gente recupera o preju. E pode vir de tudo, cara. Pode vir Butterfly na última caixa. Vamos tentar vencer isso daqui no modo underdog. Ou seja, Butterfly pro bot. Faltam 5 caixas. Começou as caixas que dropam umas skins melhorzinhas. E eu tô, no momento, perdendo. Essa P90 Asimov. Nossa, não foi muito boa, não. E agora? Opa! Não, velho. Essa Jiggle vale muita grana, cara. Meu Deus do céu. USP Print Stream. E agora, a última caixa. A caixa mais cara. A caixa de 900. Dropa uma faca pro bot. Não sei se eu comemoro ou não. Isso! Isso! Beleza, não tinha certeza. Isso, velho. Caraca. Essa caixa aí pode vir até Butterfly. Não veio dessa vez, mas a gente ganhou. Tá bom. E sobrevivemos até aqui. Pra abrir agora a caixa mais cara desse evento da China. A caixa é de 1.500 reais, velho. Mano, o que que pode dropar dentro dessa caixa, meu amigo? Se liga só. Não, calma aí que eu preciso tomar um tempo aqui. Além da HAL ali, que tá em destaque, pode vir também Butterfly Fade e Butterfly Lory. A gente tem a Gold Arabesque, a WP Fade, Fire Serpent. Caraca, velho. Tem muita coisa boa. E tem as luvas ali também. Bom, ganhar essa batalha vindo a HAL na última caixa seria insano. E é óbvio que se vier uma HAL, vai vir na mão do bot. Então, tá no modo Underdog. 1x1 com o bot. Até agora eu ganhei várias batalhas. Só com essa estratégia. Mais uma batalha. Essa daqui é a mais importante de todas. Tem relação que pode dropar HAL ali no final? Eu tô louco, velho. Vamos lá. Mano, eu tô ansioso pro fim. A princípio, essas três próximas caixas nem me preocupam. Porque eu tenho certeza que não vai nem dar muita diferença no valor final. Apesar de ter sido bom esse drop ali. De R$70,00, da Dragon Fire. Mas elas não fazem tanta diferença assim. A partir da próxima, começa a vir umas paradas mais caras. Vamos lá. Essas quatro caixas são decisivas. Meu, R$270,00 esse Scout. A liderança agora por pouco. Eu dropei uma Vulcan de R$700,00. Agora a caixa é de R$900,00. A segunda caixa mais cara. Duas facas. R$1.000,00 as duas facas. E a caixa mais cara da China no momento. Ah, não, velho. Olha que rabara. Não, velho. Chegamos até aqui pra perder desse jeito. Bom, eu vim até aqui. Vocês sabem que é tudo ou nada, cara. Agora eu dobro. Vou vender tudo isso daqui, cara. Olha o tanto de itenzinho bom. Vou ter que vender. E vocês sabem que eu tenho uma única chance disso dar certo. É isso. Esse momento ia chegar. A partir do momento que eu clico esse botão, não tem volta. E é isso. Vamos que vamos. Essa batalha vai ser insana. Duas caixas no final. Que podem dropar a HAL. Caraca. Eu tô muito ansioso pro fim dessa batalha. Bom, tem várias caixas ainda. Que não vou me preocupar muito. São caixas tranquilas. E até gostei desse jeito de fazer batalha. Uma forma que realmente o que importa fica pro final. E a gente vê todas as caixas desse evento. Só que a última ali. Nossa. Aqui vamos abrir duas vezes. É insana demais, realmente. Nossa. Peguei uma AK de 300 pila. Se fosse no modo clássico, ia estar comemorando demais já. A pod fire lá. Beleza. Mas eu peguei uma scoutzinha. Equilibrou. Chegamos nas caixas que dropam skins caríssimas. A caixinha de 900 pode fazer diferença. E eu peguei uma AK. E lá veio uma faca boa. Essa diferença é muito boa. A gente tá basicamente ganhando. Primeira caixa de 1.500. O que é essa P90? Nossa, velho. Não sei nem o que é. Mas beleza. Última caixa. MP9 versus Alpes. Essa, velho. Até aqui pra perder. E essas foram as caixas do evento Chinatown. Quase deu bom demais, galera. Abriu as caixas com moderação. Cuidado, porque a chance de perder é real. Portanto, não aposte mais do que você não pode. Pra terminar aqui, com tudo ou nada, eu vou abrir uma vez essa caixa. Se vier uma coisa boa, é nosso. E se vier uma coisa ruim, ferrou. 3, 2, 1. Abrindo a caixa. Deem long novamente. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. E... Eu acho que eu hippei, cara. Ah, eu hippei. Falou.